Pelo amor de Deus, isso resolve tanto problema de lentidão. E ó, uma última observação, tá? Vamos falar sobre Traffic Shaping. Esse nome em inglês aqui, aqui no Brasil, o Traffic Shaping é feito com o propósito de evitar o congestionamento das redes. Os provedores, principalmente os menores, né? Às vezes até os mais grandinhos, os maiorzinhos, né? Seria o nome mais correto. O que é que eles fazem, né? Pra evitar que todos os usuários sejam sobrecarregados em determinados momentos, eles usam esse negócio chamado Traffic Shaping. Mas quando isso acontece, claro, é comum que tenham reclamações, porque a velocidade vai ser reduzida pra determinados usuários pra poder ficar disponível pra outros. Insatisfação, né, gente? Isso não pode, tá? Vamos falar a verdade aqui nesse vídeo, né? Sabe que eu tô trazendo pra você as informações corretas, porque o marco civil da internet, ó, na lei número 12.965, proíbe essa prática no Brasil, tá? Traffic Shaping é proibido. Muitas operadoras fazem isso. Mas é importante que vocês saibam que não é pra fazer. Jeff, como é que eu descubro se eu tô num Traffic Shaping, né? No meu provedor. Olha, simples. Usa os testes que eu mostrei do Nperfect e você tem que fazer testes durante 30 dias, gente. Demora um pouquinho, porque você tem que ver se em vários momentos a velocidade de sua internet, principalmente você fazendo download, tá sendo limitada a um determinado número. Ó, às vezes só acessa sites. Às vezes a internet é rápida e as redes sociais são lentas. Traffic Shaping. Quer ver outro exemplo? A internet é rápida pra navegar, pra baixar, fazer download. É super mega lento. Traffic Shaping. Isso é proibido. Os provedores negam. Se você, sabe, confrontar, eles vão dizer que não é verdade. mas tem muitos deles fazendo isso e quem paga é você. Média velocidade. Tem que ter no mínimo aí entre 60% e 80% da velocidade contratada, tá? Segundo a Anatel. Então, se, sabe, em determinados momentos tá dando sempre o mesmo ali em alguns sites, gente, troca de provedor e você pode, inclusive, tirar print e processar eles. Ó, essa foi a dica final, tá? Eu vou lembrar você que todos os dias aqui no canal JTMS, no Instagram, estou compartilhando dicas super legais que podem te ajudar em seu dia a dia. Olha, pra mais vídeos como esse, consulta a descrição do vídeo e a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo aqui no YouTube. Espero que te ajude, né? Me conta depois se ele te ajudou a resolver o problema. A internet ficou super rápida. Ó, até logo então. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma